Chegou a notícia que todo mundo estava esperando, Desenrola com a Serasa Brasil. É isso mesmo que você ouviu, a parceria mais aguardada de todas chegou. Fica aqui que eu te mostro passo a passo, detalhado, para consultar suas dívidas do Desenrola Brasil e negociar com segurança e praticidade na Serasa. É oficial, agora você encontra suas dívidas do Desenrola Brasil na plataforma Serasa Limpa Nome. É mais uma opção de acesso para aproveitar esses descontões e quitar suas dívidas de uma vez por todas. Se você ainda está perdido no rolê, eu te explico. O Desenrola Brasil é uma iniciativa do governo federal, lançada em 17 de julho de 2023 para ajudar a renegociação de dívidas da população, podendo auxiliar na redução do endividamento do país. Coisa que todo mundo quer. Agora, quem pode participar? Desde o início de 2024, estão aptas a participar do programa as pessoas da faixa 1 com dívidas negativadas e renda mensal de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. Aí você me pergunta como funciona. Bom, caso a dívida seja contemplada no programa, o devedor vai ser beneficiado com descontos especiais. Esses descontos vão até 96% e também tem a opção de parcelamento de até 60 vezes no pagamento de dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 31 de dezembro de 2022 e cujo valor atualizado seja inferior a R$ 20 mil. Bom demais, né? Se você quer saber se tem uma oferta dessa disponível para você, mas ainda tem dúvida de como acessar esses descontos, pode pegar o papel e caneta que a gente vai fazer juntinhos agora, detalhe por detalhe. Se liga no tutorial. O primeiro passo é acessar o site da Serasa ou baixar o nosso aplicativo, né? Esse aí que aparece na tela. Depois você vai fazer o login com o seu CPF e a sua senha. Caso você não tenha cadastro, não se preocupe, é gratuito, é rapidinho, assim como a gente está mostrando aí na tela. Depois de fazer o login, você vai ver essa tela aqui e aí é hora de procurar pela opção negociar dívidas. E aí clicando lá, você vai para a aba minhas dívidas, onde vão aparecer todas as propostas disponíveis na Serasa. E caso você tenha oferta desenrola, essa mensagem com a logo do programa vai aparecer ao final dessa lista, tá bom? Agora presta atenção, tá? Se a sua dívida desenrola estiver também com algum parceiro Serasa, você poderá visualizar a oferta dessas duas formas que estão aparecendo na tela, tá? Desse jeito aqui e desse jeito aqui. Aí nesse caso você vai ter essas duas opções aqui. Clicar aqui em negociar pelo aplicativo Serasa, como qualquer proposta Serasa. E se preferir, você pode clicar aqui e visualizar todas as ofertas diretamente pelo site do governo. Vamos lá, vou explicar melhor. Na primeira opção, você vai escolher a forma de pagamento, data, todas as condições do acordo normalmente por aqui. Mas o foco desse tutorial é mostrar essa segunda opção que vai ficar disponível para todo mundo que tiver alguma proposta no programa. A partir dessa tela, você vai conseguir visualizar todas as ofertas disponíveis do desenrola para você, independente da instituição financeira. Então, seguindo esse caminho, você vai ser redirecionado para as suas ofertas disponíveis no site do gov.br. Basta clicar em detalhes aqui, logo abaixo do símbolo do desenrola. Em seguida, você vai visualizar essa tela e você vai clicar em abrir site. Você pega esse atalho, não precisa estranhar, tá? É assim mesmo, você não vai precisar fazer um novo login na página do governo, ok? Vai direto como está aparecendo na tela. Depois de clicar em abrir site, todas as ofertas disponíveis para você vão aparecer dessa forma. E a partir daqui vai ser possível ver detalhadamente cada instituição financeira, cada condição de oferta. Agora é hora de escolher qual dívida você deseja e pode pagar e analisar todas as condições do acordo. Primeiro, você escolhe a opção de pagamento, se é à vista ou se é parcelado. No caso de parcelamento, você vai escolher o banco da sua preferência para realizar esse financiamento e também vai escolher a data de vencimento melhor para você. Agora é só aguardar a análise do banco e depois da aprovação, você vai escolher o formato de pagamento das parcelas. Fez tudo isso? Agora atenção, tá? Antes de finalizar qualquer acordo, revise todas as condições apresentadas e o contrato direitinho, tá? Viu tudo? Agora é só finalizar o pagamento. Lembre-se que pode levar alguns dias até que essa informação aqui seja atualizada, tá? Paciência nessa hora. Outra informação super importante para você, a partir do acordo fechado por aqui, o responsável pela sua negociação é o credor que aparece na tela do gov.br, como esse exemplo que a gente está destacando na tela também. É também por aqui que você vai pegar a segunda via de boleto, caso precise, outras parcelas, exigir baixa da negativação, tudo isso. Tudo entendido? Ficou com alguma dúvida? Não tem problema. Se tiver ficado, deixa nos comentários que a gente responde para você, tá? Aproveita, compartilha esse vídeo com quem precisa dessa ajudinha na negociação. Todos os links úteis para vocês entenderem tudo sobre esse assunto vão estar na descrição desse vídeo para você, tá? Passa lá, dá uma olhadinha em tudo e aproveita para seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para ficar por dentro de assuntos importantes para a sua vida financeira. Um beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho